A campanha Furacão Rosa do Atlético Paranaense traz atividades durante todo o mês de outubro para a prevenção do câncer de mama. E no domingo, não vai esquecer, hein? Tem o Mega Show Outubro Rosa Rede Massa CBT Lojas Colombo na Arena da Baixada. A campanha Furacão Rosa fez o Atlético mudar a cor do escudo. O relógio rosa e uma programação de oficinas, palestras e campanhas para o mês foram lançados ontem à noite. O Atlético se sente honrado de acolher as pessoas aqui e para poder divulgar, esclarecer a importância que é o diagnóstico precoce. E neste domingo, na Arena da Baixada, acontece a terceira edição do Outubro Rosa Rede Massa, que vai reunir mais de 10 artistas nacionais. A expectativa é de um público de 25 mil pessoas. Cada uma delas vai ajudar na conclusão do Hospital Erastinho, voltado ao tratamento do câncer infanto-juvenil. A gente vai doar 100% da renda líquida dos ingressos. Então, se você não comprou ainda, compre sem ingressos, está acabando, doem para o Erasto. É uma causa muito nobre. Os palhaços divertem o público para tratar de assunto sério. A campanha é Outubro Rosa. No pátio do Hospital Erasto Gettner, tem reiki para relaxar e oficina de amarração de lenços, muito usados por quem está em tratamento. Dos 2.500 novos casos de câncer por ano registrados no hospital, 23% são de mama. Se descoberto em estágio inicial, as chances de cura são de mais de 90%. Por que a saúde preventiva da mulher? A gente sabe da importância do câncer de mama, mas a gente ainda é o país com a maior incidência de câncer de colo de útero. Uma doença 100% prevenível. Então, a gente quer trabalhar em outros temas, outros cânceres, que a gente possa sempre lembrar da importância da prevenção. O governo do estado lançou agora à tarde o Paraná Rosa, um programa para melhorar o atendimento e o cuidado com a saúde das mulheres. Durante todo o mês, um comboio de combate ao câncer de mama vai percorrer 43 pequenas e médias cidades do estado. As mulheres poderão fazer exames preventivos e assistir palestras com profissionais das áreas de saúde, nutrição e educação física.